Música Conteúdo será transmitido em 480p por padrão no mundo inteiro para aliviar peso sobre a infraestrutura de internet O Google decidiu expandir para o mundo inteiro as medidas tomadas na Europa para aliviar o peso do YouTube sobre a infraestrutura da internet da região A partir de agora, a plataforma de vídeos transmitirá em qualidade de 480p por padrão Isso não significa que será impossível ver vídeos em qualidade mais alta, mas que o conteúdo será exibido inicialmente em baixa definição Se o usuário preferir, ele pode entrar nos ajustes e aumentar a resolução Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com governos e operadoras de rede em todo o mundo para minimizar o impacto no sistema durante essa situação sem precedentes Na semana passada, anunciamos que estamos temporariamente exibindo os vídeos do YouTube com qualidade de definição padrão, SD, na União Europeia Dada a natureza global dessa crise, a partir de hoje expandirmos essa mudança para o mundo todo Diz um representante do Google O movimento de redução de qualidade dos streaming começou com a União Europeia contatando empresas como Netflix para que cortassem a taxa de bits da transmissão aos usuários Em um momento que cada vez mais pessoas ficam em casa devido ao coronavírus Com mais pessoas em casa, aumenta o consumo de serviços de vídeo, estressando a infraestrutura de rede global No Brasil, o Globoply foi o primeiro serviço a confirmar a restrição de qualidade de vídeo, seguido pelo YouTube A Netflix já falou que pode adotar essa medida no país se julgar necessário, mas até o momento ainda não confirmou A Netflix já falou que pode adotar essa medida no país se julgari, mas até o momento ainda não tem mais